E um incêndio deixou uma casa destruída durante a noite. Foi em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A suspeita é de que uma criança tenha pego um isqueiro para brincar e tenha incendiado um colchão. Segundo os moradores, ao perceber, eles tentaram tirar o colchão para fora, mas o fogo atingiu a casa. Um homem de 58 anos, olha só, morreu tentando salvar os parentes. A dona da casa que deu a versão para o incêndio é mãe da vítima. Ela conversou com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe. Foi a neném de 3 anos que saiu correndo com o isqueiro e riscou no colchão. Nós tentamos tirar o colchão para fora, mas não deu. A fumaça foi demais. Saímos quase mortos lá dentro. Não tenho o que falar, né? Porque, além de tudo, ainda o meu filho morre queimado, né? Situação. E ainda, segundo a moradora, o estrago feito pelo incêndio poderia ter sido menor, mas o bairro está no rodízio, corte de água. Então, por isso, o estrago teria sido bem maior. A gente vê ali as imagens, realmente, a casa ficou completamente destruída. Infelizmente, esse homem, ali na hora de tentar ajudar, acabou morrendo.